Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta sobre o teu trabalho. A primeira questão que eu te queria pôr era a seguinte. Sente tu, por um lado, artista plástico, que vai realizando o teu trabalho, produzindo as tuas exposições e, por outro lado, ao mesmo tempo, tu também tens uma outra função profissional muito importante, és conservador do Museu Brásio. Na tua opinião, estes dois fatores estão presentes na obra que tu produces? Isto é, há contaminação? Há muita contaminação. Nós, eu gosto de pensar que nós não, que estamos permanentemente influenciados por tudo o que fazemos, pelo que vemos e pelo que vivemos. e trabalhar sobre algo que é muito especificamente real, cotidiano, é, para mim, mais interessante do que propriamente ir para fora e criar uma coisa completamente de raiz. todas as reflexões que existem durante o trabalho, todas as pessoas que se encontram, todas as situações que existem, são situações que eu aproveito muito depois para fazer, para criar imagens e tentar que aqueles ambientes e que as problemáticas, as reflexões, a nossa forma de viver, a nossa forma de trabalhar, entre nesse mundo, entre nessas imagens e provoque no espectador uma pequena viagem, uma pequena curiosidade, uma pequena ideia sobre uma determinada realidade que é o próprio mundo da arte em si, não é? O mundo das exposições, o mundo vivo dos artistas, o mundo em que as coisas se fazem, se concretizam, se ensaiam, se testam, se produzem, se destroem. E, para mim, isso realmente é muito importante. Neste caso dos artistas, nos seus ateliês, é perfeitamente, é uma linha, já vem na linha dos trabalhos anteriores, dos museus, onde nós temos entradas sobre a forma de ver a arte, a forma de construir todo o mundo, todo o espaço expositivo que nós normalizamos como sendo o palco para a arte. E então, a partir de um determinado momento, deu-me uma vontade enorme de ir à fonte de tudo isso. E a fonte de tudo isso já deixa de ser aquela fonte cosmética, com as luzes, com os museus, dos espaços limpos, ou dos espaços muito, muito, muito dinâmicos, para ser um espaço completamente primitivo, completamente pessoal, para ser completamente personalizado. Cada artista desenvolve o seu espaço, desenvolve a sua forma de trabalhar, e dar alguma ideia sobre esse pequeno mundo é uma das intenções. Portanto, sim, tem muito. A vida familiar, a vida profissional, todos os nossos problemas, todas as nossas coisas, acabam por entrar naquilo que nós depois queremos criar, de modo que a obra final seja algo que reflita verdadeiramente problemas e questões dos nossos dias. Obrigado. Claramente, tu és daqueles artistas que nós podemos identificar através do método expressivo, da fotografia. A pergunta que eu te quero fazer é muito simples. Na tua opinião, a questão da imagem fotográfica é ela própria, o epicentro do fenómeno artístico que tu desenvolves, ou, se pelo contrário, tu utilizas-a enquanto recurso expressivo? Isto é, qual é o cerne nessa relação particular com a imagem fotográfica? Claro, faço o teu trabalho. Eu acho que o que me interessa muito objetivamente é uma construção. é criar uma imagem, é criar imagens que, por um lado, têm a ver com a realidade, por outro lado, têm a ver com qualquer coisa que nós não sabemos se existe ou não existe. Neste caso, entrar no mundo da criação, o mito da criação. Os artistas criam. Criam obras de arte, criam objetos de coleção, criam objetos de mercado, mas como é que eles criam? Onde é que eles criam? Tudo isso é interessante. Agora, a forma de chegar lá é preciso conhecer a parte mecânica. Como é que se consegue construir uma determinada coisa? Precisamos de peças de lego ou precisamos disto ou precisamos daquilo. Ter consciência de que usar um equipamento não é a mesma coisa que usar o outro. um reflexo não é a mesma coisa de usar uma máquina sem espelhos. Não é a mesma coisa. Usar um retângulo é diferente de usar outro retângulo ou um quadrado. Todas essas questões entram naquilo que vai ser a construção da imagem, como se fosse uma folha branca. Nós, quando olhamos através de uma imagem, nós já começamos a ter a ideia, olhamos através de uma máquina e olhamos uma realidade, mas já começo a criar essa imagem na cabeça e não tanto, não é a máquina em si que a cria. Eu utilizo a máquina como forma de alcançar uma outra coisa, para mim, que é mais ampla do que propriamente a questão fotográfica. Até às vezes testando limites de determinadas coisas, ou fazendo evocações históricas, ou pensando em fotografias já muito antigas, e trazê-las para agora, portanto, criando alguma confusão. Quer dizer, mas parece uma técnica antiga, mas o ambiente é de agora, a pessoa existe agora, a pessoa está viva, e criar esta coisa do artista ser um fantasma, do artista subdividir-se, alguém que cria alguma coisa que eventualmente vai ser um objeto de mercado, que se transaciona, e essa pessoa que a cria fica, de algum modo, imaterial. Nós vemos através dela e existe, portanto, a fotografia permite criar este tipo de imagens que depois nos fazem a reflexão que nós achamos interessante. Muito bem. Tu és um artista que utiliza a fotografia, és um fotógrafo, ou nada disto tem sentido? Quer dizer, tudo tem sentido. Artista, fotógrafo, desenhador, pintor, tudo, 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 tudo. Eu acho que nós acumulamos as coisas todas, não é? E às vezes olhamos para uma coisa a tirar uma fotografia como se a quiséssemos pintar, ou como se a quiséssemos desenhar. E, portanto, acho que às vezes na nossa cabeça, com tantas referências, nós não sabemos onde é que a coisa começa e acaba, e a imagem final que nós depois manipulamos e trabalhamos até que a imagem tenha aquilo que nós achamos interessante. Agora, eu acho que nós somos um bocadinho tudo. Muitas vezes somos obrigados a escolher, e é muito chato sermos obrigados a escolher a ser uma coisa, mas é como se tivéssemos um trabalho em turnos, não é? Das tantas às tantas sou uma coisa, depois sou outra, depois sou outra. Quando vou revelar uma fotografia sou técnica de fotografia, mas depois a fotografia a revelar também pode ser uma coisa criativa, não é? E quando vou imprimir, o que é que eu sou? E quando eu estou a escolher uma máquina, porque acho que esta máquina tem mais capacidade para aquilo ou para aquilo outro, quer dizer, nós às vezes preocupamos-nos demasiado em definir determinadas coisas. E acho mais interessante a ideia de termos a capacidade de irmos acumulando coisas, de as juntar todas e não termos muito problema com isso. porque eu também sou conservador-restauradora, exerço essa função ativamente, e a ideia na conservação das camadas, a pintura é feita por camadas, nós vamos tratando as camadas, nós olhamos para as coisas e vemos defeitos, patologias, coisas que vamos fazer. Há um lado também um bocadinho médico, mas depois na arte há coisas que passam para um lado, há outras que não passam, e tudo isto é fluido sem se pensar muito. Então não há um momento em que nós desligamos de um lado e desligamos do outro. eu penso que talvez seja possível, não é? Depois de eventualmente ser professor, ou voltar a ser aluno, voltar, não tem... E acho que assim estamos constantemente a aprender muito com tudo o que se passa. Para finalizar, agora queria-te para uma questão em relação à exposição Spaces, que esteve presente no trem, e de uma forma, grosso modo, o que nós podemos dizer é que tu nos deste ali um contexto em que vislumbramos ateliês de artistas, artistas conhecidos fazem parte do nosso panorama artístico, artistas importantes. Curiosamente, tu deste-nos os espaços onde eles trabalham, onde passam alguma parte significativa do seu tempo, da sua vida, mas, ao mesmo tempo, tu proporcionaste-nos uma visão fantasmagórica. Lá ao lembrar do Nadar, ele dizia que, estranhamente, às vezes a fotografia é sinistra porque nos põe em contacto com aquilo que nós não queremos. Exato. É um bocadinho essa sensação que nós temos ali. Exatamente. É. Aquela ideia... Aquela ideia de alguém que cai de um prédio e... Justi si tu va bien, justi si tu va bien... E nós estamos sempre a contar que até agora está tudo bem. E, portanto, não queremos compreender que as coisas acabam, não é? Portanto, os ateliês, os artistas, tudo isto é tudo muito dinâmico e, muitas vezes, não... Se calhar há coisas que nós às vezes pensamos que não são interessantes de registar ou de olhar para elas. E eu acho bastante interessante olhar para elas e registá-las e ver que nessas pessoas, para além de tudo o resto, não é? Mas nessas pessoas é interessante elas olharem para aquilo que é o dia a dia delas, elas olharem para elas, não se reconhecerem. Reconhecerem-se por um lado, mas as pessoas não se veem transparentes. Não se... E toda esta... Quer dizer, por podermos vermos de outra maneira completamente diferente aquilo que é o nosso cotidiano e o nosso dia a dia. E eu acho isso muito interessante porque é como se existisse a intenção de captar a energia que existe e que materializa o que é material, materializa as obras. E essa energia não é um retrato, é um vulto, é um fantasma. É um fantasma. É um fantasma. E que nos assusta muito porque de alguma maneira somos todos fantasmas, não é? Na ideia de que nem todos sabemos da existência uns dos outros. E portanto andamos às vezes ocultos e... E pronto, pode ter muitas analogias, mas a ideia de que só existe quem se fala, quem se vê, quem se vê frequentemente, não é? E há muitos artistas que continuam a trabalhar, mas para certas pessoas já não existem, já não são considerados. E portanto os artistas que eu escolhi para esta fase são um misto de artistas que são muito conhecidos, com artistas que já foram muito conhecidos e que estão esquecidos. Alguns deles quase que deixaram de fazer arte. com outros artistas muito jovens, que eventualmente serão artistas um dia, mas que já têm aquela pose de artista, já têm aquela... já incorporaram um modo de estar, uma maneira, qualquer coisa, que já olhamos para eles e dizemos que são artistas. Portanto, misturamos tudo. Muito obrigado Rodrigo. Obrigado a eu. Obrigado. 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 Obrigado.